Se a sua vida está com dificuldades, os seus relacionamentos não estão dando certo, você está com problemas no trabalho, a sua saúde não vai bem, não se preocupe. Neste vídeo você vai descobrir por que isso está acontecendo e o mais importante, qual é a solução para tudo isso. Se as coisas não estão mudando, não é inteligente continuar com a mesma receita, pois assim o resultado será sempre o mesmo. Para mudar é preciso quebrar paradigmas, por isso presta atenção naquilo que eu vou dizer. No início poderia parecer chocante, mas é o início da virada de mesa. O que diz no livro de Isaías, no capítulo 64, versos 6 a 8, poderá parecer um remédio amargo. Ou quem sabe, quando a gente ler, não faça muito sentido. Mas calma, no fim a gente vai descobrir a resposta e assim tudo passará a fazer sentido. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas. Por que escondes em nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades? Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. O texto fala que nós somos imundos, sujos. Mas como assim? Onde fica nossa autoestima? O texto também diz que nós não somos nada, nem valemos nada. Você poderá se perguntar, o que? Saber tudo isso pode me ajudar a melhorar a minha vida? Eu não disse que seria um remédio amargo? Você não vai desistir logo no começo, né? Isto é apenas o início da solução. A seguir, o texto é mais duro ainda. Ele diz que mesmo as coisas boas que fazemos são como trapo de imundícia. Mas como entender que até as coisas boas que nós fazemos não tem valor? Isto é porque depois que o pecado entrou no mundo, a natureza do homem se tornou egoísta. Quando um bebê nasce, nasce um bebê egoísta. Depois que ele cresce, se torna uma criança egoísta. O tempo passa e ele se torna um adulto egoísta. A diferença entre uma criança egoísta e um adulto egoísta é que as crianças são egoístas autênticos. E quando adultos, nós aprendemos a disfarçar o nosso egoísmo. Você já viram uma bandeja de bolo? Quando as pessoas vão pegando seus pedaços e fica apenas um pedaço. Os adultos dificilmente vão pegar esse pedaço. Porque eles aprendem a disfarçar as suas vontades. Já uma criança não. A criança é autêntica. E não se importa do que os outros vão pensar. Nosso caráter é como um poço poluído que é incapaz de saciar a sede de alguém a não ser que antes essa água seja purificada. Por isso, que mesmo as coisas boas que nos fizermos estão contaminadas pelo pecado. Essa é a nossa condição. Isso é aquilo que nós somos. Agora, prestem muita atenção. A vida é como um espelho. Ele sempre vai devolver a imagem que nós estamos projetando nele. Se nós sorrirmos, ele vai sorrir para nós. Se nós formos agressivos, ele também vai projetar uma imagem agressiva. Porque tudo aquilo que nós demonstramos para o espelho, ele vai devolver para nós. Muitas vezes, nós falamos, ninguém me aceita. Justamente por quê? Porque nós não aceitamos as pessoas. Você quer que as pessoas sejam como você quer e não como elas são. Você quer que o mundo seja como você quer e não como ele é. Que imagem você está projetando para o mundo? É o que o mundo vai devolver para você. Agora, faça uma experiência. Levante de manhã e saia. Cumprimente uma pessoa desconhecida. Sorria para ela. No início, a pessoa vai ficar desconcertada, meio sem graça. Mas, provavelmente, ela vai devolver o seu cumprimento e o seu sorriso. O que você der para o mundo, será o que o mundo dará a você. O texto diz que nós somos como a folha que murcha e cai quando não recebe mais a seiva da vida. Assim também nós, quando estamos distantes de Deus, murchamos, secamos e caímos, porque não estamos recebendo, não estamos conectados com a fonte da vida. Estar conectados com a fonte da vida não é apenas ir a uma igreja, porque tem igrejas que tem muitas pessoas que estão distantes de Deus. Para que a nossa vida mude, Deus tem que se tornar imprescindível, essencial para a nossa vida. Mas, o problema é que, normalmente, não é isso que acontece. O texto diz, não há quem invoque ao Senhor e se desperte. Invocar a Deus não é apenas orar ou cantar. Invocar a Deus é que, quando nós acordarmos, Deus seja o primeiro pensamento do nosso dia. É reconhecer nossa total dependência dele e permitir que ele dirija e esteja presente em todos os horários do nosso dia, sendo nosso companheiro e nosso ajudador. Mas, como normalmente o nosso dia é agitado e já acordarmos correndo atrás do relógio, mal nos alimentamos e saímos, e Deus? Ah, ele fica para depois, sempre para depois. Agindo assim, demonstramos que Deus não é o mais importante na nossa vida, porque senão, ele não teria ficado para trás. Na Bíblia, diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está precisando de emprego? Busque a Deus em primeiro lugar. Está precisando de saúde? Busque a Deus em primeiro lugar. Está precisando melhorar os seus relacionamentos? Busque a Deus em primeiro lugar. Porque colocando ele em primeiro lugar, todas as coisas serão solucionadas. Agora não importa mais o passado. Ele já passou. E nada podemos fazer para mudá-lo. Mas o futuro está nas nossas mãos. O que nós devemos fazer é reconhecer a nossa total incapacidade de mudar nada e confiar plenamente em Deus. Entregar a nossa vida nas suas mãos para que os seus planos se cumpram em nós. E ali, você vai ver como tudo vai mudar. Vai mudar por quê? Porque Deus muda você e fará maravilhas na sua vida. Amém.